Essa aqui é mais um meu vaqueiro Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Taqueta em boi pesado, destrela o mocotó Dança de roxo colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Encorro, aperto o peito, abra malo e sol, sol Ye, 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 que boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ye, 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 que boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco Nada, ye, 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 que boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ye, 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 que boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco Nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Taqueta em boi pesado, destrela o mocotó Dança de roxo colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Encorro, aperto o peito, abra malo e sol, sol E, ye, 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 que boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada E, ye, ye, que boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco nada Essa aqui é a pisada diferente É o meu vaqueiro Volta pra descer, menino Vai trabalhando, vai castigando, vai derrubando, vai na faixa Que gostar na hora, pa E, ye, 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 ye Tchau, tchau.